Fala galera, beleza? Aqui é Caio Apocalypse trazendo mais vídeos pra vocês, dessa vez trazendo uma gameplay de Minecraft pela primeira vez aqui no canal. Se você gosta de Minecraft, deixa o like, tá me ouvindo? Deixa o like que eu vou trazer mais pra vocês, ok? Lembrando, vídeo vai sair esporadicamente, ou seja, vai ser sempre terça ou quinta, mas eu não sei se vai ter uma data se precisa, mas geralmente uma vez por mês vai sair um vídeo pra vocês, ok? Não ligue pra minha skin porque tá na conta da Mojang e do meu irmão, Minecraft é muito caro e a gente divide a conta, é isso mesmo, a gente divide a conta no Minecraft. Então bora lá pro tour da minha cidade. Toda a cidade foi construída no Criativo, porque eu não tenho saco pra tá construindo no Survival, ok? Algumas construções são baseadas em tutoriais e outras são minhas mesmo. Eita, areia tá bugada. Só um minuto aqui que eu vou resolver. Voltamos e a aranha está normalizada. Bem, a cidade começa aqui no viaduto, foi a primeira coisa que eu construí. Ou seja, é a entrada da cidade, vamos dizer assim propriamente dito. E eu fiz um eixo que é norte, sul, leste e oeste pra cidade. Uma rotatória no caso, né? E a gente vai passar por um pouco de todas as construções que eu fiz até agora, ok? Não é todo dia que eu entro no mapa, mas bora lá. Aqui na esquerda temos a Câmara dos Vereadores, inspirada na Câmara de Vereadores da minha cidade, São Lourenço da Mata. Mas eu vou construir outra, porque essa aí tá muito pequena para as proporções da cidade. Aqui temos uma pracinha com falta de iluminação, que eu esqueci de colocar. E aqui temos o Instituto Regional de Recursos Hidrográficos, parece. Que aqui eu tava fazendo um mapa da cidade tudinho, de cima. Desatualizado, aliás, esse mapa. Muita coisa mudou já. Aqui estamos nós. Aqui o Instituto Regional de Recursos Hidrográficos. O Rio Moribara lá em cima. O canal do parque. O Rio Capitivara lá embaixo. Bora ser daqui. A maioria das construções não tá decorada por dentro, porque... É só estética mesmo, então... É isso. Aqui tem uma avenida principal. Tcharam. Vamos subir as escadas aqui. Muita coisa foi baseada na minha cidade, ou... Aqui no estado. E em outras construções também. Tem a igreja católica. Aqui na minha cidade também tem uma no alto do morro, então construí uma. É da mesma cor também. Daqui da minha cidade na vida real. Não é igual, mas... Se assemelha um pouquinho. Tocar o sino aqui pra vocês. Ah, eu fiz no alto do morro também. Aqui em Recife. Pernambuco tem muita igreja, então... Eu vou tá construindo muitas igrejas aqui. Lembrando, eu não sou católico. Eu não sou nada. Vou construir outras igrejas e outras religiões também. Pretendo. Ali do lado tem uma capelinha que eu fiz. Que não tem essa capela na vida real. Aí. Imagem bonita, viu? Aqui na frente da igreja temos um habitacional daqueles... Baseados. Que é distribuído pela Minha Casa Minha Vida. Pela Prefeitura. Essas coisas. Aqueles blocão mesmo. Aqui era pra ser um playground. Só que eu tava sem ságua. Então eu fiz uma pista de vôlei. Estacionamento ali. Aqui é uma pousada. Também não tá decorada. Foi uma... Depois do viaduto foi a primeira construção que eu fiz. De fato, construção mesmo. E vamos indo aqui. Seguindo a rua. Aqui era pra ser uma pracinha, só que eu esqueci. Aqui temos um cemitério. Cemitério feio, porque eu tava sem criatividade pra fazer. Ali eu ainda vou fazer uma coisa. Aqui à esquerda. Seguimos pra o bairro onde seria o bairro do Paz. O Parque Capibaribe aqui da minha cidade. Aqui tem uma floricultura. Uma casinha. Umas casas típicas brasileiras que eu tô tentando fazer. Com garagem em cima. E aqui tem um hospital. Um hospital baseado no hospital da minha cidade também. Que é o Petrolina Campus. Aqui de São Lourenço da Mata. Não tá igual, mas é semelhante. Tá decoradinho um pouco por dentro. Tem as alas aqui, ó. Administração. Clínculo de geral. Raio-X. Aqui nós temos pediatria. Enfermagem. Sala de cirurgia. Refeitório. Leitos. Pra vocês verem aqui. O hospital eu de fato decorei pra deixar bonitinho. Que é uma construção muito grande também. Aqui leitos. E aqui tá o necrotério. O estacionamento também. Aqui o local pra as ambulâncias pararem. O hospital bem grande também. Não tá igual, mas... Se assemelha. Aqui tem umas casinhas também da ladeira. Baseada em casinha brasileira também. Aqui ainda falta construir. Aqui vai ser tipo uma favela. Uma comunidade. Tá ligado? Que eu tô sem saco pra construir. Porque as casinhas da favela é muito... É muito simples, mas é muito pequena. E pequena não dá pra detalhar tanto. Aí... Ficou complicado. Aqui eu fiz uma pracinha. Pra ficar um mirante. Tá ligado? Ali tem uma nascente do parque. E lá no fundo que vocês estão vendo. Vai ser o bairro de loteamento. Outro bairro inspirado na minha cidade também. Só um minuto. Voltando. Aqui. E aí... Vou ter que abrir o espaço ali na montanha. Pra estrada subir. Aí descendo aqui o bairro do parque do Dinho. Temos... Voltamos pra avenida principal. Vamos pegar a esquerda aqui. Aqui tem uma academia. Que ainda... Não tá decorada também. Era pra ser esse matfit aqui da... De São Lourenço. Área... Lote vazio. Lote vazio. Tem um monte de lote vazio. Aqui tem uma das obras que mais faraônicas por enquanto da cidade. Que é o canal. Do Rio Muribara. Que foi canalizado. Vocês vêem que tem a... A imagem tem degradê pra... Caso encheia. Aqui ó. Quem lembra desse McDonald's? Quem é das antigas aí do Minecraft vai saber... Da onde... Ele é inspirado. E quem ensinou a fazer esse McDonald's? Deixar o link na descrição do vídeo se vocês quiserem, tá? O tutorial... Desse McDonald's... Icônico. Aqui tem uma casa moderna, assim... Padrão. Casa moderna é bem fácil de fazer. Eu faço... Só fazer um bando de linha reta, retângulo e... Aqui tem um prédio empresarial. Que não dá pra entrar. Não tá decorado também. Aqui tem um espaço verde atrás. É tipo... Esperado aqueles prédios de... De... Website do Facebook, Amazon... Essas coisas. E voltamos pro início. Que é o rotatório. Aqui eu tentei fazer uma casa francesa. Que eu vi no TikTok. Não tá igual, mas... Não tá mais ou menos, né? Primeira casa francesa. Que eu tento fazer com o máximo de detalhes. Que vocês estão vendo. Aqui tem uma loja da Tim. Essa da Tim ficou muito massa. Que eu fiz. Inspirada numa loja da Tim. Que tem no shopping. Que eu peguei do Google. Essa fachada aqui. O interior. Eu solto aqui uma parede. Que faz cores da Tim. E pronto. Ficou bem bonitinho. Bem massa mesmo. Aqui tem outra casa moderna. Também. Um duplex. Que eu fiz. Essa construção é minha mesmo. Ficou bacaninha. Toda de concreto. Outro lado vazio. E aqui tem um prédio. Um residencial. Com as cores de roxo e verde. Branco. Com piscina. Com horta de tomate. Ficou bem bonito mesmo. Eu não trabalhando pra fazer, mas ficou bonito. Isso que importa. Tem muito lado vazio na cidade. Que eu pretendo construir conforme o passado dos anos. Aqui tem uma nascente do rio. Aqui tem uma pontezinha. Essa pontezinha é só qualquer coisa mesmo. Que eu tava sem paciência. Esses mato não era pra tá aqui. A prefeitura tá fazendo um péssimo trabalho. Não tá podendo as árvores. Poder aqui rapidinho. Olha lá o McDonald's. É uma das construções mais bonitas que tem o McDonald's aqui da cidade. Sério mesmo. Ali tá o outro lado do rio. Faltando. E aqui tem uma favelinha típica brasileira. Uma comunidade, vamos dizer assim. Que as casas é tudo colada. Tem beia com viela. Eu botei uns villagers aqui. Mas acho que morreram tudinho. Os zumbis. Aqui ó. As casinhas. Tudo mais clara. Uma na outra. Olha lá uma ali. É bem bonitinho mesmo. Ainda fazer várias dessas. Por toda a região aqui. Que é a comunidade da Beira Rio. Que é um bairro real da minha cidade também. Beira Rio. Que eu tô fazendo. Aqui tem um apartamento que eu fiz. Segui no tutorial. Fez segui no tutorial? Não. Esse eu vi no... Não me lembro. Acho que eu vi no Google esse. Peguei inspiração no Google mesmo. Esse. Ficou bem bonito. A traseira é toda minha mesmo. Que eu fiz. Eu fiz o campo de futebol atrás. Como vocês viram. Aí o campo de futebol. Tem até uma jacuzzi ali atrás. Pra o povo tomar banho. Se quiser. Estudinho. Como eu disse. Se vai ser comunidade. Que eu vou fazer. Tipo de um lado da rua. Vai ser coisa rica. De um lado vai ser coisa pobre. E aqui tem um banco. Vuita louca. Eu vou deixar o link na descrição também. Que eu segui o tutorial. Foi legalzinho. Mesmo. Tem um pouquinho de trabalho também. Porque o tutorial tava todo legendado. Não tinha áudio. Então tinha que tá lendo. Cadê? Aí. Aqui na frente eu fiz um estacionamento de barra. Aqui dentro. As cores da fachada também. E aqui seguimos. Da avenida mais bonita da cidade até então. Que tem até ciclovia. Aqui cruzão. Cruzão. Tá vendo? Sustentabilidade. Tem até bicicleta pra rodar aqui. Ciclovia bonitinha. Com essa vista. Aí tem uma pracinha aqui. Pra vocês acompanhar o rio. Esse fica via cedo. E linha reta. Sem subir ladeira nem nada. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Aí desce ladeira aqui. Acaba aqui antes da ponte. E vai seguir pra lá. Pra lá vai ser o centro empresarial. Vai ter. As construções maiores. E vai ficar mais perto da praia também. Esse rio todinho. Ele era menorzinho. Eu que abri. Falta tirar essa península aqui. Que eu esqueci. Essa construção tá muito bonita mesmo. É um dos maiores orgulhos que eu tenho. Ali pra frente tem o mar. Que eu quero fazer. A praia de Copacabana. Algo assim. O farol da barra. O porto também. Tem muita coisa pra fazer. Se vocês perceberam. Eu tô construindo só na área do planeta. Tô evitando ao máximo. Ficar desmatando árvore. Porque é um saco fazer isso no criativo. Tocar fogo nas árvores. Ele não quebra tudo. Ele tem que ficar quebrando o bloco. É isso. Ali vai ser um castelinho forte. Que eu quero fazer também. Era privada. Isso tudo tem muito lugar pra construir ainda. Eu tô muito empolgado. Em breve eu vou trazer a parte 2. Pra mostrar. Depois de um tempinho. Como tá minha cidade. Então. É isso. Se você gostou. Deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Me segue no Insta. Me segue no TikTok também. Me segue no Twitter também. Que eu tô lá. E é isso. Se você gosta de Minecraft. Deixa o like. Não tem mal o que falar. Eu acho que eu não tenho ela. Obrigado.